A CIDADE NO BRASIL Eu acho que ser um clássico normalmente é um elogio, mas para nós é aborrecido, não é? Os adjetivos que eu gosto que colhem a nós. Quando abrimos, tínhamos uma influência muito forte da cozinha de gelado, muito intensa, não era uma comida para toda a gente. Nós estamos num chiado, teatros à volta, nós tínhamos muitos artistas, tínhamos músicos. Era um ambiente diferente dos restaurantes na altura. Não sermos só um restaurante, sermos um espaço onde as pessoas pudessem vir beber um copo, na altura fumar um cigarro, mostramos. A CIDADE NO BRASIL Nós temos vontade de fazer coisas novas, sentimos que podemos fazer muito mais do que fazemos hoje. Não queremos ser um clássico, queremos ser um restaurante vanguarda durante muito tempo. O delivery não era toda uma opção para nós antes da pandemia, nunca nos tinha passado pela cabeça. Mal fechámos a primeira vez, eu comecei a pensar no delivery, mas com o Lyub foi impossível. Mal falei na possibilidade, ele disse, eu não quero ver a minha comida em motas. e realmente isso obrigou-nos a fazer um trabalho. Nós testámos, desde a comida íamos com um dos nossos sócios, ia de moto durante uma hora, andar às voltas em Lisboa, para perceber como é que a comida reagia ao tempo e ao movimento. Criámos pratos novos, só a pensar no delivery. Desenvolvemos também a coquetelaria, as coisas que pensámos que iam funcionar, não funcionaram, as coisas que pensámos que nunca iriam funcionar, funcionaram bolissimamente. E chegou uma altura em que muitas das pessoas pediam só coqueteles. Chega a casa assim. Música Ótimo. Há muito trabalho de retaguarda, que é um trabalho invisível, mas é um trabalho essencial. Para seres um bom restaurante, tens de ser consistente. E consistente obriga-te a estar presente todos os dias. Ainda não, mas temos 144 garrafas disto no total. É pá, top. Não abre aí. 700 preços. Com tendência para aumentar. Com muita tendência para aumentar. O problema é sempre o preço. Acho que o preço sempre mais do que o vento. Será para escavar um menos dois? É? Será para escavar para um menos dois? Ouvimos de arranjar espaço. Ouvimos de arranjar espaço. Você gostou deste? É. É. No fundo, acho que é uma arte. Nós, quando pensamos nos ensaios, no Tiago, é um pouco assim. Nós preparamos, nós treinamos e depois, naquela altura, nós temos o mesmo que brilhar. Não somos nós, mas o que nós fazemos. Os pratos têm que brilhar, a comida tem que brilhar, os coqueteles têm que brilhar... Sim. Para mim era importantíssimo conseguir gerir a informação, eu parecia que quase estava viciado sempre a ver quanto é que estávamos a faturar, o que é que vendíamos mais, o que é que estava durante a pandemia agarrado ao computador e agarrado à plataforma da Kitsch, que foi a minha Netflix durante algum tempo. Continuamos à procura desse sentimento de parte dos clientes no delivery e obviamente é importante olharmos para percentagens, que é uma coisa um pouco ridível, temos com 96%, temos com 98%, ou seja, são números, mas são uma prova de que nós mesmo longe estamos a fazer um bom trabalho. Obrigado.